E aí Eu adorei também Eu também O Caveirinha mandou 300 beats Que ideia ruim foi começar a assistir Esse flow na TV No meio da sala No jantar de família Você assistiu uma coisa diferente hoje Agora até coloquei um fone Mas minha mãe passa pela sala e já fica me olhando olhando diferente desculpa coitado o Chico Teco mandou 300 bits o cheiro dessa sala deve estar incrível é tem gente gosta tem gente não gosta eu gosto particularmente é bom inclusive lembrei a tosse de doente é com você vai lá a tosse erótica é da marca eu ia falar isso faz uma tosse sexy meu espirro é da hora você vai ficar de pau duro quando tu me vê espirrando tem que ver os bolotão de católica